Fala, meu povo! Hoje a gente vai descobrir como é que aqui em Buenos Aires o pessoal comemora o Réveillon. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso aí. Então, pessoal, aqui em Buenos Aires eles costumam comemorar de uma forma diferente do que a gente comemora aí no Brasil. Aí no Brasil, geralmente as prefeituras, o que é que elas fazem? Elas fazem toda uma programação com shows de espetáculos de fogos e também shows musicais. E é engraçado que cada prefeitura é para a sua, né? Aqui não, aqui é diferente. Aqui o pessoal gosta de ficar em casa, o pessoal gosta de se reunir com os amigos, né? E a gente procurou, procurou, até que a gente achou um lugar para passar. Inclusive a gente foi lá antes para ver se realmente dava certo, para não ir lá e chegar de surpresa, porque a gente vai com a Mel, vai ter que pagar Uber, né? A Mel é mais difícil de se locomover, então é só se locomover. Aqui na Argentina de Uber e a gente vai em Porto Madeira. É isso. Então, vamos com a gente. Não perca que a gente vai mostrar tudo para vocês o que acontece lá em Porto Madeira. Então, vamos acolá. Então, pessoal, agora a gente já está aqui embaixo procurando o Uber para a gente poder solicitar aqui por conta dos ônibus, né? Que hoje eles estão demorando mais. A gente não vai pegar o ônibus, né? Porque a Mel não pode andar de ônibus, né? De metrô aqui. Mas os ônibus eles vão dar expediente de feriado. Então, assim, vai ter menos ônibus circulando e mais não vamos parar, né? A gente só vai de Uber mesmo porque tem que levar a Mel. E a Mel só vai se for de Uber. E o Uber aqui? Está bem caro, está dando triplo valor. É dia importante, né? Todo mundo vai sair de casa, né? Realmente vai ficar mais caro. Não tem como fugir disso. Mas se você estiver aqui sem animal, sem pet, você consegue pegar ônibus normalmente para poder ir para o local que você deseje ir. Nossa, princesa, como está linda hoje? Memel? Nice, mãe! Eu não tenho pet, né, menina? Ah, que eu tenho em casa. Em Zanogo! Gente, a gente está passando pelo perrengue aqui do Zubi. Não está aceitando, mas a gente mudou agora para o Cabify para ver se a gente consegue aqui. E aceitou, amor? Aceitou. Vamos ver se ele aceita levar a Mel. Agora a gente vai saber se ele vai aceitar levar a Mel, né? Nós estamos aí nos perrengues. Vamos aqui e olha, está inacreditável, né, amor? É inesperado, porque ninguém fala nada e está lotado. Lotado! Não sabe nem se a gente vai ter quanto para ficar, mas vai dar certo. Olha isso! Pessoal, o objetivo era a gente conseguir entrar aqui nessa festa. Isso aqui é uma festa privativa, porque aqui não existe festa pública. Aqui a gente está em Porto Madeiro, a gente chegou agora. E a fila está enorme para poder entrar e a gente não sabe se vai conseguir mesa. Aqui poderia entrar cachorro, que a gente já tinha falado, com o rapaz do bar. Porém, está muito lotado. A gente consegue passear aqui na rua. Então, outro lado do bar. Outro bar, na verdade. E a gente vai tentar ver se consegue entrar nesse. E aí E aí vai começar a nossa saga pelo Uber, né? E a gente não conseguiu pegar ali perto, porque nem Cabify, nem Uber estão aceitando. E aí nossos amigos estão com a gente aí e vamos tentar, né? Lá na frente pegar o Cabify ou o Uber. Vamos ver qual vai ser. É, a volta um pouco mais conturbada. Passamos, sei lá, duas horas tentando o Uber, mas deu certo. E agora vamos para casa. E aí pessoal, chegamos em casa. Foi um perrengue voltar, mas a gente contou com a ajuda de alguns brasileiros, né? Que a gente fez algumas conexões lá durante o Réveillon. E aí nós conhecemos o Neto e a Laura e eles nos ajudaram, né? A gente foi até o hotel que eles estão. E aí de lá a gente conseguiu pegar um Cabify, que é igual o Uber, né? E aí a gente conseguiu vir para casa, né? A Memel conseguiu sair muito bem nessa jornada, né? Então ela estava muito tranquila. Ela latiu algumas vezes, mas assim, foi a sensação de onde a gente estava, porque no lugar que a gente estava era só ela de cachorro. Então assim, o único pet que tinha no lugar era a Mel. Então todo mundo que olhava, né? Queria pegar nela e ela estava de vestido e todo mundo ficava, nossa, está muito hermosa, muito bonita de vestido. Então todo mundo, ela era a atração da festa. E como a gente falou, né? Para vocês aí, 70% ou 80% das pessoas lá eram brasileiras. Então todas as pessoas que chegaram para a gente, a gente conseguia conversar direitinho, né? Tinha alguns colombianos, mas a gente conseguiu falar com eles, fizemos algumas conexões e foi bem legal. E é isso, gente. Aí a gente encerra aqui o nosso Réveillon em Porto Madeiro. Indicamos demais, né? Assim, tanto a gente que passou em dois restaurantes, né? O restaurante era um ídolo entre eles, né? Quanto quem passou fora do restaurante também curtiu muito. Então assim, quem estava em Conte de la Mujer e em Porto Madeiro, conseguiu curtir igual a gente lá. Só que a gente estava em um lugar mais reservado, porque ela tem a Mel, porém, quem estava em Porto Madeiro conseguia, com certeza, curtir o Réveillon da melhor forma. Então Porto Madeiro é o lugar para você curtir o Réveillon, né? Você que é brasileiro, que vem para a Argentina e passar um Réveillon, pode ir ao Porto Madeiro que não tem erro. É só ir lá e correr e conseguir curtir. É isso aí. E vamos acular!